O prefeito de Afogados da Engazeira, José Patriota, acabou de anunciar a sua chapa em que vai votar e trabalhar durante essa campanha. Na verdade, a expectativa era dos candidatos a deputados. Foi confirmado o apoio do prefeito e do seu grupo, a candidatura de João Campos para a federal e a afogadência Alino Mariano para a estadual. Prefeito, agora é pegar no serviço como dizia Eduardo, né? Não tem mais o que discutir. A discussão já foi feita, as conversas foram realizadas, pesquisa, estudos. Tudo isso foi aplicado no tempo certo. Agora é pegar no serviço, acelerar o motor, botar o carro para correr e mostrar ao povo que o projeto que nós estamos aplicando em Afogados, que Paulo Câmara está fazendo para o Pernambuco, merece continuar, merece uma ação de mãos dadas. Prefeitura de Afogados, Governo do Estado e todas as lideranças da Frente Popular. Por isso, eu convido a todos para na próxima segunda-feira, às 5 horas da tarde, vamos iniciar nossa campanha com um grande encontro, um grande abraço em João Campos e Alino Mariano. 5 da tarde, no Cinto Teatro de São José. Espero você lá. Obrigado. 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 Obrigado.